Tá bom. Pessoal, boa tarde. Só relembrando para quem chegou depois, se houver o interesse, quem está desse lado aqui, está com parte da projeção tapada, se quiser passar para o outro lado, talvez fique melhor. Bem-vindos, então, novamente, a MiniDebConf, Fizzle 2015, para quem não conhece o que é isso, não sabe o que é isso, a DebConf é um evento que ocorre anualmente, em algum lugar do mundo, desde 2000, inclusive, em 2004, foi aqui em Porto Alegre, aqui no Fizzle, e quem comparece à DebConf são os desenvolvedores Debian e quem quiser. Qualquer pessoa pode ir a uma DebConf. É só aí. Ela ocorre mais ou menos na época de julho, agosto, fim de julho, início de agosto. Como eu falei, ela é mundial. E os países, cada um localmente, faz as suas MiniDebConf. Então, a MiniDebConf é algo do estilo da DebConf, só que dentro do país. E nós iniciamos, esse ano, uma série de eventos do tipo MiniDebConf. Começamos com uma em Brasília, há pouco tempo, que foi uma MicroDebConf. E agora nós temos essa MiniDebConf aqui. E já está confirmado, já estamos organizando a MiniDebConf que vai haver também no Latino Air. Já está confirmado conosco, da organização, e com o Latino Air também. Então, lá nós teremos uma outra oportunidade de termos um evento como este daqui. Para quem não me conhece, meu nome é Heriberto. Eu vou falar hoje sobre como você se torna um membro oficial do Debian, um Debian Developer, um Debian Mantainer. E, complementarmente também, como é que você começa do zero? Como é que você, talvez muitos anos, quem sabe, antes disso, você comece a colaborar com o Debian? Eu mesmo comecei a empacotar, o meu primeiro pacote foi em 2006, e muitos, muitos anos depois é que eu vim me tornar Debian Mantainer, e muitos anos depois Debian Developer. Então, essas três classes, colaboração geral e colaboração específica também, tradução, pacote, tudo eu vou abordar, e também o DM e o DD. Os itens que nós vamos ver são esses daí. Como eu já falei, eu vou explicar cada uma das classes. E eu vou começar falando aqui sobre quais são as colaborações mais comuns, que nós temos. As colaborações mais comuns são essas que estão aqui. Primeiro, você pode participar, por exemplo, de listas de discussão, ou de canais de IRC, ajudando outros usuários. Então, no IRC tem, por exemplo, os canais Debian Nacional, e também tem os internacionais. A nossa internet aqui, de vez em quando ela está funcionando até relativamente bem, eu vou tentar mostrar algumas coisas. Para quem não conhece um IRC, o pessoal mais das antigas conhece, eu vou mostrar aqui, vamos ver se tem conexão, eu vou tentar mostrar aqui como é que funciona isso. Mas, enquanto carrega, porque ele tem que fazer login no servidor, essa coisa toda, parece que está indo rápido. Ah, já foi. Então, IRC é isso daqui. Eu estou logado diretamente no servidor do Debian, depois, se alguém precisar de mais detalhes, eu digo como é que faz isso. E aqui eu posso ver, por exemplo, uma lista de canais, vai abrir uma nova aba aqui embaixo, e atualizar a lista. Esse é o servidor OFTC, também conhecido como Debian. Ele responde pelos dois nomes. Está organizado pela quantidade de usuários, então, nesse momento, no canal Debian tem 698 usuários, no canal Tor tem 503. E tem vários canais aqui que são de interesse. Geralmente, esse é um servidor que o Debian usa, e geralmente os canais Debian começam com Debian. A gente pode fazer uma pesquisa aqui por Debian. e vocês vão ver aqui vários canais que existem. Por exemplo, esse aqui fala só sobre segurança no Debian. Esse aqui é para ajudar quem quer fazer empacotamento e tem dúvidas. São canais que estão em inglês. Mas tem também os canais BR, que estão em português. Então, tem o BR, tem o Devel BR. Então, se a gente pegar aqui, o Debian BR está com 28 usuários agora, por exemplo. tem aqui o de tradução, talvez o Adriano tenha falado na palestra dele. Tem o Devel, onde a gente vai procurar debater aqui em português assuntos de desenvolvimento, praticamente empacotamento, essa coisa toda. Isso é um IRC, para quem não conhece, se você escrever alguma coisa aqui embaixo. Todo mundo vai ver, todo mundo que está aqui vai ver o que você escreveu. E se você quiser falar com uma pessoa especificamente, é só dar dois cliques em cima do nome dela, que... Ah, o John Wendel aí. Legal. Aqui ele vai falar com você. Obrigado, John, por demonstrar junto comigo aqui. Bacana, não é? Então, a forma mais comum de ajudar, a primeira, é você entrando nas listas de discussão e ajudando as pessoas, tanto em português quanto em inglês. Diga-se passagem, isso é uma coisa que eu costumo dizer, ah, eu não sei inglês. Tá, você faz o seguinte, você entra, você quer aprender inglês? Faz o seguinte que vai dar certo. Presta atenção no que eu vou falar. Vai dar certo, eu garanto. Entra num canal em inglês, por exemplo, aliás, numa lista de discussão em inglês, primeiro off-topic, lista de discussão que você tem mais tempo para escrever. Usa lá seus tradutores da vida, seus translators, essa coisa, todo mundo estudou um pouquinho de inglês na escola, mesmo que não tenha aprendido muito e estudou. Usa seus tradutores e vá ajudando as pessoas, vá traduzindo e você também vai recebendo mensagens dessas pessoas que você ajudou. Eu garanto uma coisa, nesses canais técnicos, tipo lista de discussão, digamos que você escreva uma besteira, uma impropriedade lá, gramatical, ninguém vai dizer que você está escrevendo besteira, ninguém vai te criticar. Em seis meses, você está escrevendo fluente. A prática leva à perfeição. Se você escrever pelo menos um e-mail de cinco linhas por dia ajudando alguém, em seis meses você está escrevendo fluente. É a melhor forma de aprender alguma coisa praticando. Criança de dois anos fala inglês, mendigo fala inglês, porque eles estão o tempo todo ouvindo aquilo e tentando falar aquilo. Se uma criança de dois anos consegue, nós também conseguimos. Uma outra forma de colaboração é divulgando o Debian. em eventos, entre amigos, enviando bugs. Esse é um trabalho que eu classifico como semi-anônimo, porque o seu nome aparece lá, mas ninguém fica contabilizando. Fulano de tal já enviou três mil bugs para o Debian e graças a ele dois mil pacotes melhoraram. Ninguém contabiliza isso. Na minha contabilização aqui não vai aparecer. Mas é uma grande ajuda e acredito que seja uma das maiores colaborações em termos numéricos, quantidade de pessoas que exista. Porque nos meus pacotes muitas vezes chegam sugestões muito boas para melhoria e às vezes soluções que eu não sabia. Então, isso daqui é uma outra forma muito boa de colaboração. Enviando patches. Então, no bug você inclusive pode anexar um patch. Escrevendo documentação. seja dentro do próprio Debian seja fora dele alguém vai chegar a essa documentação. Afinal, aqui creio que todo mundo use Debian ou correlatos mas principalmente Debian e já tenha recorrido à internet ao Google sei lá para descobrir alguma coisa e chegou a muita solução no wiki do Debian no site do Debian mas chegou a muita solução fora deles também. Então, isso aí é uma forma de divulgação também. afinal, ninguém vai querer usar algo que não tem manual não tem documentação não diz como fazer. Então, quanto mais documentação mais gente utilizando. Com certeza mais fácil de sanar os problemas. Fazendo teste de instalação e enviando relatórios instalação do Debian inteiro por exemplo o CD que é do teste em que um dia vai ser stable eles pedem inclusive o seguinte mesmo que a sua instalação dê tudo ok manda para a gente. Por quê? Porque eles vão saber que, por exemplo numa máquina S390 por exemplo está instalando com perfeição e é necessário esse feedback. Tem alguém trabalhando com isso é uma máquina rara e deu certo. Mantendo pacotes aí você pode manter um pacote novo você pega algo que nunca foi empacotado empacota e manda para lá eu vou falar um pouco disso aqui ou pacotes órfãos aqueles que um dia tiveram dono e hoje não tem mais você vai lá pega o pacote e mesmo ele estando órfão você dá uma ajeitada nele e devolve para o sistema operacional para a comunidade. Dentro de times então tem vários times no Debian tem times de games eu por exemplo sou do time de forense então eu trabalho muito com os pacotes de forense que estão lá dentro tentando sempre melhorar alguma coisa atualizar e tudo mais. Traduzindo documentos e web acabamos de ter uma palestra agora do Adriano falando sobre tradução atividade extremamente importante você não precisa ser programador por exemplo você não precisa conhecer código você não precisa nem ser de informática mas eu gosto de tradução e gosto de usar Debian porque eu sou médico e gosto de usá-lo você pode traduzir quero colaborar pode traduzir bom você também pode achar outras formas de colaboração nesse link que está aqui embaixo agora nós vamos ver rapidamente alguns termos técnicos especificamente do assunto que nós estamos tratando então nós temos vários tipos de pessoas oficialmente quem trabalha oficialmente no Debian nós temos geralmente esse pessoal está enquadrado nessas três categorias mantenedores de pacotes Debian Mantainers que são os DMs e Debian Developers que são os DDs então os mantenedores de pacotes são aqueles que mantêm pacotes mas não possuem uma ligação oficial com o projeto são pessoas que falam assim pode ser qualquer um de vocês hoje à noite por exemplo vou sair daqui daqui a pouco por exemplo a próxima palestra vai ser minha também eu vou falar de empacotamento aí o cara fala assim gostei vou sair daqui vou fazer um pacote seguindo ali o que ele falou e as orientações que tem escritas e tudo mais e amanhã eu trago aqui vou virar a noite vou ver esse troço amanhã eu trago aqui para eles e eles dão uma olhada e colocam no Debian e o nome que vai aparecer lá é o seu não é o meu então mas você não é oficialmente do projeto você está mantendo pacotes no projeto então nessa categoria que eu falei até como eu já expliquei você vai precisar de um sponsor o sponsor é um patrocinador no caso os sponsors são os Debian Developers são os caras que tem autorização para fazer upload de alguma coisa para o Debian de algum pacote para o Debian você vai fazer o seu pacote e vai procurar tem várias formas de procurar depois eu vou falar aqui como um sponsor para fazer upload do seu pacote qualquer um pode manter pacotes nós temos muito mais mantenedores de pacotes ou seja pessoas não oficiais mantendo pacotes do que pessoas oficiais apenas nós precisamos desses oficiais para fazer os uploads então basta você começar a empacotar e encontrar um sponsor no caso de brasileiros será fácil você encontrar um sponsor na lista Debian Devel Portugues a lista de discussão ou no canal que eu acabei de mostrar que estava até lá o John Wendel está lá agora Debian Devel BR no IRC da rede OFTC então é aquilo se você gostou disso que eu falei pode começar uma coisa que tem que ficar bem clara porque às vezes a gente sobe aqui da palestra e tudo mais e nem todas as pessoas mas algumas pessoas ficam com medo nossa eu não vou nem falar com esse cara nós não somos deuses intocáveis e inatingíveis nós somos seres humanos que inclusive mantemos um sistema complexo e precisamos de mais gente para nos ajudar a manter então um dos principais objetivos de uma palestra como essa é trazer vocês para o trabalho vocês serão muito bem recebidos muito e cada um tem um gosto quem gostar desse tipo de coisa isso aí eu nasci para isso manter pacote trabalhar com algum código alguma coisa assim nossa tenho a certeza que vai ser muito feliz nessa área porque eu costumo dizer que por exemplo empacotamento é um quebra-cabeça de adultos é sempre um desafiozinho que você tem que manter uma coisinha que você tem que melhorar e alguma coisa que você aprende então é muito bom num novo plano numa situação seguinte nós vamos ter agora os Debian Manteners que são os mantenedores que possuem um pouco mais de experiência o Debian Manteners a diferença dele para a categoria anterior é que eles podem fazer o upload dos seus próprios pacotes dos seus próprios pacotes então você trabalha durante um certo tempo com empacotamento eu vou falar aí que se você for um cara normal que se dedica quer aprender fez alguns pacotes já está sempre buscando e tudo mais em seis meses é um tempo bom para você estar em condições de se tornar um DM como é que funciona o DM simplesmente você vai fazer um pequeno processo que daqui a pouco eu vou dizer aqui como é que é e aí você ganha a permissão de fazer o upload dos seus pacotes então você empacotou alguma coisa nova por exemplo ou você resolveu adotar um pacote que está órfão nesse primeiro momento você precisa de um sponsor para colocar essa coisa nova no Debian ou no momento da adoção pegar o novo pacote já que você está adotando com as suas modificações e o seu nome lá dentro porque ele antes era órfão e colocar no Debian a partir desse momento que existe o pacote novo ou adotado dentro do Debian no seu nome as próximas vezes que você tiver que modificar o pacote se é uma nova versão do autor lá do upstream e tudo mais você pode fazer o upload sem precisar de ninguém mais o processo é muito simples não tem grandes dificuldades para você se tornar um DM daqui a pouco eu falo dele finalmente você pode se tornar um Debian Developer você vai poder executar tarefas que exigem então permissões específicas o Debian Developer por exemplo ele pode colocar qualquer pacote no Debian ele pode ser sponsor de alguém que é uma coisa que também traz relativo prazer para determinadas pessoas eu por exemplo gosto muito de trabalhar com isso eu gosto de trabalhar como sponsor ajudar as pessoas e há dois tipos de Debian Developers tem isso também os uploadings e os não uploadings uploadings são os que conseguem fazer upload de pacote o não upload ele não consegue fazer o upload de pacote tá e aí qual a diferença básica disso a diferença básica disso é o seguinte quando você submete ao DD você diz olha eu quero fazer a prova de DD upload eu quero fazer a prova de não upload você pode fazer não upload e um dia fazer upload aí você pode trocar a categoria o processo ele já é um pouco mais específico ele é composto por provas técnicas eu vou daqui a pouco falar dessas provas mas quando se aplica a um e a outro bom se o seu negócio é empacotamento e você quer fazer o upload pra você pros outros e tudo você tem que fazer o DD upload que é uma prova mais complexa pega mais requisitos agora se você é um tradutor do Debian por exemplo o Adriano é um tradutor há muitos anos do Debian é elemento chave por exemplo pra tradução em português tá ele ali acabou de dar palestra mas não mexe com empacotamento então ele não tem interesse em fazer o upload ele pode fazer o DD não upload a prova vai ser voltada especificamente vai ter a parte geral que tem pra todo mundo e partes específicas pra atividade que ele exerce tá e aí ele ganha poder de voto por exemplo em decisões do Debian ele consegue gerenciar grupos ele ganha algumas algumas possibilidades a mais na sua vida então acabei de falar disso aqui qual é a diferença dos dois e que envolve algumas provas também bom você vai precisar ter uma chave GPG então eu sempre vou falar pra vocês assim vocês que estão aqui parecem ser pessoas interessadas no assunto providenciem já uma chave GPG por quê? pelo seguinte a chave vai ter que ser assinada por desenvolvedores porque como vocês sabem GPG não tem cartório digital GPG funciona no estilo confiança mútua e a gente quando você for pedir pra ser alguma coisa a mais no Debian por exemplo um DM um DD você vai ter que fornecer a sua chave e nós só vamos na verdade o Debian só vai saber se você realmente é aquele cara e dono daquela chave se isso é verdade ou não se ela tiver assinada pelo menos por dois Debian Developers ou seja pessoas que estiveram frente a frente com você são DDs e disseram não esse cara é quem ele diz ser e a chave é dele assina a chave o problema é você conseguir essas duas assinaturas porque você tem que encontrar esses DDs e nesse evento aqui nós temos presentes com certeza quatro daqui a pouco eu mostro alguns tem alguns aqui na sala com a possibilidade de ter cinco inclusive então o que você vai precisar você trabalha no Debian de alguma forma ou quer trabalhar exemplo que eu vi aqui acabou de ter a palestra do Adriano eu já vi gente falando assim poxa eu gostaria de fazer isso eu estou empolgado se está empolgado e quer fazer provavelmente vai fazer vai continuar empolgado e quem sabe hoje não passe na mente dele mas daqui a uns dois anos ele resolve eu vou fazer já que eu estou trabalhando com tradução já estou há dois anos vou fazer um DD no upload aqui que eu acho legal vai precisar da chave por que não assinar desde já que você tem as pessoas certas aqui dentro de uma mini debcon fica voltado para isso e tudo mais então você vai precisar de uma chave GPG do tipo RSA 4.096 bits essa é a que é aceita pelo Debian as menores apesar de dizer em alguns lugares que aceita-se 2.048 infelizmente esses lugares vamos dizer assim eles não estão plenamente atualizados na hora do vamos ver os caras falam assim não troca por uma de 4.096 então gerem nos seus notebooks uma chave GPG RSA de 4.096 e peçam para os Debian Developers que estão presentes assinarem você precisa de duas assinaturas é bom pedir para todo mundo que você encontrar porque o dia a dia atropela a gente e as vezes alguém esquece de assinar a sua chave e tudo mais pelo menos você pediu para mais pessoas e você vai conseguir pelo menos as duas que você precisa nesse endereço aqui do que sai que está no meio da tela vocês vão encontrar todas as orientações de forma sucinta como geram a chave dessa se você não sabe como e como você pede para a pessoa assinar basicamente você mostra um documento com foto estrangeiros também pedem-se geralmente para mostrar o passaporte geralmente e você diz qual o fingerprint da sua chave a pessoa leva aquilo com ela geralmente você entrega já impresso seu nome seu e-mail seu fingerprint uma coisa que está se usando muito hoje em dia é tirar foto da tela está aqui no meu notebook meu e-mail meu fingerprint tudo e a pessoa que vai assinar tira foto da tela você prova que você é você e depois em casa ele baixa sua chave no computador dele assina e manda de volta para você as chaves ficam em repositórios públicos na internet então não percam a oportunidade se vocês tiverem um evento que tem as DDs presentes solicite aos mesmos que assinem a sua chave tem gente eu vejo isso muito nas listas Debian que viaja países para conseguir as assinaturas tem lugares no globo inclusive que são meio desertos em termos de desenvolvedores Debian o Brasil é mais fácil é um país continental hoje nós temos 17 DDs no país mesmo assim aproveitem a oportunidade então aqui no evento nós temos presentes os seguintes DDs deixa eu mostrar para vocês primeiro aqui por ordem de nome é o cascardo está lá atrás mão levantada lá do lado dele está o metal que vai aparecer aqui já já tem eu o metal o espectro o Pablo ele viria aqui hoje ele já foi inclusive organizador aqui do FIS ele estava no primeiro dia viria aqui hoje mas hoje não deu para ele vir mas ele mora em Porto Alegre fica uma referência para quem mora aqui ou perto daqui tem o Pablo é só contactar e tem o terceiro também que já deu palestra aqui de manhã e vai dar palestra de novo daqui a pouco então esses cinco aí estão dando mole no pedaço é só vocês fazerem suas chaves e contactarem pedindo a assinatura em caso de dificuldade você também pode perguntar na lista de discussão a Deben Devel Português se há algum dedê próximo a você e aí aconteceu por exemplo recentemente com um amigo meu lá do Rio de Janeiro e o Metal eu falei com ele pergunta aí ele tinha a minha assinatura que iria se submeter a DM hoje é a DM e perguntou lá na Deben Devel Português eu falei com ele pergunta lá aí ele perguntou tem alguém no Rio de Janeiro disponível para assinar a minha chave o Metal respondeu lá eu estou no Rio aqui é mineiro mas está morando agora lá eu nem sabia e assinou a chave dele ele entrou no processo de DM e hoje é DM então é outra possibilidade há uma alternativa também que é você procurar quem são os DDs brasileiros e aí procura pelo nome do cara e manda e-mail nesse endereço aqui o db.deben.org esse é um banco de dados de desenvolvedores quem está lá dentro é a DD e aí você vai ver a lista com os 17 que nós temos hoje há também um mapa nesse endereço que está aqui eu recortei do mapa só para mostrar para vocês a América do Sul esses aí são os db.developers que forneceram as suas coordenadas geográficas colocaram lá no programa nem todos fizeram isso mas dá para ver que graças a Deus aqui no nosso país tem bastante então para a gente aqui no Brasil não é tão fácil não é tão difícil conseguir agora por exemplo a última vez no Latinoé do ano passado eu estava conversando com um amigo paraguaio sobre isso ele é lá do CELTAB nós fizemos lá um trabalho de uma semana junto uma vez e fomos olhar no Paraguai e não tinha nenhum então para ele é mais complicado então o Latinoé por exemplo é uma oportunidade para ele conseguir eu me lembro que ano passado tinha pelo menos três lá tinha eu o COV o Metal e não me lembro se tinha mais alguém bom aí depois dessa história toda eu vendendo aqui o meu produto vocês falam assim eu vou começar a mexer com esse negócio de empacotamento e quero me tornar Debra Mantenor DM como é o processo? o processo é muito simples o DM é muito simples primeiro você tem que ter a certeza que você já consegue manter os seus pacotes sem dificuldades porque você vai ser dono deles a partir de agora sozinho ninguém vai ficar olhando o que você está fazendo ontem mesmo um amigo que é DM me mandou um e-mail perguntando olha eu estou com um problema aqui não estou conseguindo compilar esse pacote mas era um problema de programação C que tem um negócio legal também que eu acho que eu coloquei aqui daqui a pouco eu vou falar para fazer empacotamento você não precisa ser programador é legal que seja é porque te ajuda mas eu por exemplo não sou agora é aquele negócio eu mexo com informática desde os oito anos de idade tenho 43 quase 44 alguma coisa eu sei fazer um hello world no C eu sei então eu sei quando tem um probleminha de strings alguma coisa assim e uso o Google também que me dá alguma visão já programei em basic em outras linguagens em latim sei lá em outras linguagens que existem aí tenho a lógica de programação agora eu estou tentando aprender Python o problema é o tempo mas eu vou conseguir ele mandou um e-mail dizendo assim olha eu não estou conseguindo construir isso aqui parece que é um problema de library ou de programação olhei não problema de programação já sei o que é porque eu já tive esse problema fui ao Google sanei o meu problema e aprendi sem olhar o Google de novo e sem ser programação em si apliquei a correção testei deu certo falei pra ele faz tal coisa era só botar um percentual S lá que estava faltando quem sabe programar sabe o que eu estou falando isso é besteira né e pronto ele legal funcionou valeu pronto acabou não vi mais o cara ele fez o upload do pacote dele ele fez as outras modificações que ele achou necessárias agora e tudo mais ele vira dono dos pacotes dele então o processo é bem simples geralmente cerca de seis meses isso aqui é uma métrica minha pessoal tá de observação minha e das outras pessoas seis meses mantendo pacotes pelo menos uns três pacotes com vários uploads já fez quatro uploads de um cinco do outro porque saíram correções você fechou um bug saiu nova versão do programa isso vai lhe dar uma determinada experiência pelo menos uns três pacotes mexendo ativamente em seis meses mas como eu falei isso é um dado empírico você também vai precisar de uma chave gpg rsa assinada por dois ou mais dds dois dds já serve mais é melhor mais dois é o que precisa aí você vai precisar de um advogado o que é um advogado é um dd novamente você não precisa contar só com dds brasileiros você pode entrar nas listas internacionais olha eu preciso de um sponsor para o meu pacote tal e um cara lá da Alemanha ah eu vou te ajudar e você começa a tratar toda a sua vida de pacotes com esse cara da Alemanha ele é o seu sponsor ele é dd ele pode ser seu advogado o que é o advogado é alguém que conhece o seu trabalho ou seja ele tem que ter sido o seu sponsor e vai falar assim esse cara tem nível ele consegue manter os pacotes dele sozinho eu gostaria de vê-lo como dm ele vai escrever isso na lista deba newment ou seja você vai mandar um pedido para newment vai aparecer aqui já para cdm e em seguida ele entra advogando por você só precisa de um advogado só um você pode ter mais de um tem cara que tem cinco mas um só já dá eu já advoguei três pessoas sozinho que se tornaram duas se tornaram dm e uma se tornou dd com a minha advocacia já advoguei com mais três também outra pessoa então um só já dá então como eu já falei ele tem que ter sido seu sponsor saber como é que é o seu trabalho se você tem nível aí ele você vai declarar publicamente lá na deba newment que você concorda com os termos do contrato social deba com a deba free software guidelines que é a documentação do deba que diz o que é um software livre são nove itens você não pode discriminar pessoas o código fonte do autor tem que ser tratado com respeito aquela coisa toda e que você concorda também com a demup que é a política de utilização das máquinas do deba basicamente você vai escrever um e-mail para a lista dizendo assim adicione fulano de tal como dm é o título lá e aí você vai escrever lá dentro eu concordo com a política com o contrato social deba com a dfsg e com a política de máquinas a demup e você assina esse e-mail com a sua chave gpg de 4096 bits que já tem dois dedês assinando ela manda o e-mail assinado uma dica é você não usar gmail e correlatos por quê? porque o gmail e a rua e tudo mais eles dão uma ajeitada na mensagem por exemplo no gmail você pode fazer uma mensagem que a linha tem 300 caracteres e ele vai quebrar na coluna 80 na hora de mandar isso é fatal porque se você escreve de um jeito assina e ele modifica quebra a assinatura então eu sugiro vocês usarem programas externos eu uso muito Sylphed mas vocês podem usar Ice Dove e os dois o Ice Dove que é o Mozilla Thunderbird no Debian chama Ice Dove com o Enigmail que é o plugin ele entende gpg e o Sylphed nativamente entende gpg você só tem o cuidado de você mesmo quebrar na linha 80 no máximo para não ficar aquele texto grande para quem receber mas se você não quebrar vai chegar grande e assina e envia ah mas qual é o servidor disso pode usar o seu próprio gmail olha lá no google como é que você faz para usar o gmail se você tem gmail por exemplo para enviar mensagens por SMTP e IMAP ele vai dizer configura teu programa assim aí você vai usar o Sylphed ele só vai conectar lá no SMTP do gmail e vai enviar e aí o gmail não vai atuar na mensagem quem atua é o webmail quebrando e tudo mais assina e manda a mensagem chega na lista imediatamente aí você manda uma mensagem para os seus advogados pedindo que eles advoguem por você simplesmente esses caras vão responder a sua mensagem na lista dizendo que acompanha o seu trabalho você tem condições e tudo mais assinando com a chave deles pode ser um só advogado só isso você diz concorda com as três normas pede para CDM seu advogado advoga agora para finalizar você abre um bug no sistema um bug específico dizendo lá no bug que é um bug para o chaveiro pedindo assim adicione fulano de tal ao chaveiro do Debian está nessa URL a mensagem que eu mandei porque fica público lá na lista do Debian e está nessa URL a advocacia espera e bem-vindo você é a DM a partir de agora você pode fazer o upload dos seus próprios pacotes sem intervenção de ninguém o processo de DM é relativamente rápido geralmente leva em torno de um a dois meses a gente tem que esperar basicamente duas equipes se movimentarem uma que vai checar tudo o que foi feito e vai pedir a criação a inserção da sua chave no chaveiro esse cara também vai checar a sua chave se ela está corretamente assinada e tudo mais e a equipe do chaveiro que vai inserir sua chave então eles trabalham uma vez por mês pega todas as demandas e faz lembrem-se todos nós somos voluntários trabalhamos de graça então cada um no seu tempo então em torno de um mês a dois meses dependendo se você der sorte você já está pegando a corrida dois dias quem sabe você se torna DM as orientações completas eu fiz um resumão e é só isso mesmo mas para onde eu mando qual o endereço de e-mail tudo está aqui nesse local no wiki do Deben lá no DebenMantainer agora vamos ao DebenDeveloper o DD para se candidatar a DD é interessante você ser DM mas não precisa principalmente quem vai ser no upload no upload ele não é DM porque ele não mantém pacotes você pode ir direto para o DD mas é interessante antes você ser o DM DM é rápido te dá algum conhecimento também você viver sozinho então já vi caras que se tornaram DM dois meses depois pediram o DD foram muito felizes nessa empreitada e aí para você se candidatar você vai nesse site que está aqui o NM Deben.org e você seleciona o link Join DM Process e lá você vai botar seus dados é um formulário e vai dizer por que você quer ser DD essa coisa toda e aí você de novo vai ter que ter pelo menos um advogado eles vão entrar também no sistema e dizer por que você deveria se tornar DD quais as contribuições que você já tem no Debian e quando os advogados você entrou no sistema colocou seu nome e o que você quer fazer quando o seu advogado for lá e advogar e der o enter começou começou o processo é automático agora você vai precisar de um AM que é o Application Manager é o cara que vai conduzir você em todo o processo inclusive aplicando as provas e tudo mais checando dados seus e assim vai bom o AM são DDs que trabalham voluntariamente então de repente você não tem nenhum AM disponível agora todos estão aplicando prova isso acontece você vai ter que esperar um pouquinho para um AM ser designado para você no meu caso eu esperei exatamente três dias recentemente eu estava acompanhando um amigo ele esperou quatro meses não tinha ninguém disponível todo mundo aplicando prova já tinha fila e tudo mais então o DD como tem checagens e tudo mais ele é um processo mais demorado ele pode levar o processo total designar M você responder prova e checar toda a sua documentação essa coisa toda pode demorar até não é normal tudo isso mas até um ano então vai haver uma verificação dos seus trabalhos no Debian dos seus pacotes tem um determinado momento que o AM vai te mandar um e-mail surpresa falando assim olhei todos os seus pacotes encontrei um probleminha aqui que você pode corrigir aqui você pode melhorar em tal coisa mas isso não é impeditivo ele vai dizer coisas que você pode fazer para melhorar você vai lá melhora e tudo mostra que você tem o conhecimento para fazer o que ele pediu e ponto sem problema o DD todo mundo fala isso é um momento de você aprender é um momento que você vai parar estudar e vai aprender muita coisa e o AM ele está mais ali para te ajudar do que te atrapalhar vão ser enviadas para vocês algumas provas em inglês via e-mail que deverão ser resolvidas por você com a possibilidade de consulta será enviada uma prova por vez com a boa dedicação então você consegue fazer uma prova dedicando duas horas por dia até uma semana eu fazia nos fins de semana pegava virava direto pegava um sábado inteiro mais um pedacinho do domingo e fazia às vezes tem uma coisinha ou outra complicada tira a dúvida com o AM ele te ajuda tem uma coisinha ou outra trabalhosa aí você vai levar tempo para fazer então você pode sanar dúvidas com o seu AM no entanto nenhum DD vai te dar a resposta pronta isso também é uma prova como todo mundo já passou para entrar oficialmente no projeto depende do seu esforço pessoal só para vocês terem uma ideia são as seguintes as provas para o uploading tem a pp1 que é de filosofia e procedimentos a pp2 que é a segunda parte a tasks and skills que geralmente é em duas partes às vezes vem em uma só e tem alguns trabalhos práticos que são pedidos também de que não mantém o upload essa coisa toda e trabalhos práticos de criação de manpage etc quem mantém pacote essa parte prática do DD upload é fácil por exemplo o cara vai querer saber se você sabe criar manpage então ele vai falar assim eu gostaria de ver se você sabe criar manpage quero que você crie uma manpage para um pacote que não tenha aí ele te diz lá como você acha um pacote no entanto se você já criou alguma manpage alguma vez mostra-me onde está você já criou para um pacote seu você diz está nessa URL nesse pacote ele só te retorna ok checado você não precisa fazer você já fez já provou que sabe então tem algumas facilidades também um exemplo de questão da PP1 só para vocês saberem como é essa é a questão que eu acho mais difícil em todo o processo é a minha opinião e a opinião de muitos ele diz aqui que em um determinado lugar existem algumas licenças que não são livres e ele quer que você compare essas licenças com a antiga licença do grafiz que também não era livre tinha um monte de impropriedades e você escolhe aqui das cinco que tem aqui você tem que escolher quatro se eu não me engano está escrito aqui no meio o tempo está avançado eu estou correndo mas aí você vai comparar essas quatro com grafiz e dizer o que tem de regular essa coisa toda por que não é livre levantar tópicos nesse ponto ele diz tal coisa nesse ponto ele diz tal tem uma das licenças que é pequenininha mas tem outra que é gigantesca impressa da 15 páginas 10 páginas sei lá essa é a mais trabalhosa é a que eu mais temia quando eu fiz o meu processo mas não é difícil você tem uma noção de software livre você conhece a DFSG você vai colocar seus pontos com certeza você vai achar algumas coisas pode ser que você não ache outras seu AM vai falar olha você foi muito bem e tal eu gostaria que você falasse sobre o tópico o parágrafo número tal da licença tal você viu que ali tem uma impropriedade ele já vai te orientar e aí você responde a ele e às vezes nos dois três e-mails de vai e volta de cheque recheque ele te dá ok e você passa para a fase seguinte como eu digo depende muito de você querer você não precisa ser um super homem um exemplo de questão da tasks and skills prepare um NMU para um pacote que tem um bug crítico a sua escolha então tem um bug crítico você vai lá sana o problema e manda para ele e ele vai fazer o upload para você vai depender da sua velocidade e vontade de resolver as questões propostas a média total do processo é de quatro meses a um ano é um processo mais pesado do que o DM mas prestem atenção no que eu vou falar é plenamente executivo por pessoas normais e que saibam empacotar no caso do não upload você não vai ter as partes referentes a empacotamento você vai ter tasks and skills específicos para a área de não upload que você está fazendo então se você já mantém pacotes por dois anos ou você já é DM há uns três meses alguma coisa assim em princípio você tem condições de CDD então não é preciso ser o super-homem é preciso estudo vontade e disciplina todas as comunicações com a AM vão ser assinadas com a sua chave e o resultado final a sua chave vai ser incluída no chaveiro do Debian na categoria certa chaveiro não upload chaveiro upload e a partir de agora você pode votar você pode fazer upload ser sponsor etc como eu falei é um momento para aprender e se você gosta do Debian gosta de desafios quer ajudar pessoas faça o DD pense nisso então comece desde já para você ter condições de fazer como começar do zero você vai ter que começar um dia se você quer então escolha uma área e comece tradução você procura a lista de tradução empacotamento e assim vai duas opções para você rapidamente aprender empacotamento tem o New Maintenance Guide que é o guia oficial de empacotamento do Debian lá ensina passo a passo como você faz um pacote e tem um trabalho recente que eu fiz que foram as videoaulas de empacotamento que estão disponíveis nesse endereço aqui são cerca de 15 horas de aula que mostra o passo a passo de como fazer o empacotamento apesar de ajudar para empacotar você não precisa ser programador lembrando eu não sou e sou DD upload começa com trabalhos de quality assurance que são os pacotes que estão órfãos você vai lá melhora alguma coisinha nele pede para alguém fazer o upload ver se alguém verifica e faz a vantagem do QA é que você não precisa zerar os problemas do pacote você já está ajudando um pacote órfão o que você fizer é bem vindo então você pode aprender aos poucos para quem gosta de quebra-cabeças é viciante esse negócio de empacotamento tem gente que estudou um fim de semana e conseguiu um sponsor e colocou o seu primeiro pacote no Debian tudo em 48 horas levanta o braço aí quem está nessa situação Canashiro Giovanni fui sponsor deles estudaram um fim de semana ele me procurou pela web ele me viu ao vivo eu dei as dicas isso foi sábado e domingo segundo o pacote dele estava no Debian muito bem feito por sinal alguém na plateia já mantém pacotes além deles tem ali o Paniágua levanta o braço aí o time os dedês lá atrás vários pacotes inclusive os dois lá atrás o Cascardo e o Metal mantém aí o Jabber BR que eu uso aqui algumas estatísticas rápidas hoje nós temos no Unstable cerca de 46.150 pacotes DMs no Debian 212 DD upload 762 esses dados eu peguei direto no chaveiro contando quantas pessoas tinha dentro dos chaveiros e DD não upload 14 o DD não upload é uma categoria recente por isso tem pouca gente o DM também é recente só que o não upload é mais recente ainda pessoas espalhadas pelo mundo que ajudam ou seja submetendo bugs traduzindo empacotando e subindo via sponsor e tudo mais milhares milhares de pessoas não tem como contar essas pessoas mas são milhares conclusão o Debian é um projeto aberto para quem quiser colaborar há degraus para quem gosta de desafios e quer se envolver cada vez mais que é justamente você se tornar DM e se tornar DD são degraus que você pode galgar e vai te dar muito prazer vão te dar muito prazer seja DM ou seja DD o Debian precisa de você ficou bonito eu acho que eu estava muito inspirado nessa hora sabe o Debian precisa de você nós somos uma sociedade uma comunidade de trabalho colaborativo nós doamos amor nós viramos madrugadas e fim de semana por amor precisa de gente cada vez mais fazendo isso então venham não tenham medo o próximo encontro a próxima palestra é minha também eu vou falar como é que se faz empacotamento no Debian eu estourei ou tem algum tempo? tem oito minutos para três horas tá então como a próxima palestra é minha não vai ter que trocar o palestrante quem quiser ficar aqui não vai sair para outra palestra se quiser fazer pergunta pode fazer alguém deseja perguntar alguma coisa sobre os processos sobre a vida a palestra está disponível nesse endereço para quem quiser alguma pergunta ok obrigado então até daqui a cinco seis minutos